É o Gishnubi hein, pega essa É o Gishnubi hein, faz uma braba É o Gishnubi hein, pega essa É o Gishnubi hein, faz uma braba É o Gishnubi hein, pega essa É o Gishnubi hein, faz uma braba É o Gishnubi hein, pega essa É o Gishnubi hein, pega essa